E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de War Z galera E olha isso, eu vou morrer aqui cara, eu vou morrer porque tá complicado galera, olha isso aí ó Tô sem comida, entendeu? Tô com essas paradinhas aqui Vou morrer pra ficar full, fazer esse esqueminha aqui, meu corpo tá aqui vazio aqui ó O que que eu vou fazer? Vou jogar essas paradas pra cá pra não ficar com nada né? Entendeu? Vou jogar essas paradas pra cá pra não ficar com nada Cadê? Vamos lá no nosso... Joga pra cá, beleza, joga a mochila pra cá Joga a parada pra cá, vamos morrer né galera? Vamos morrer que a gente pega já Fica como? Fica com as paradas aqui e a gente volta full né? Essa é a grande detalhe, galera é o seguinte É... Gostaria muito de continuar com essa série aqui Mas também gostaria muito cara, de contar com a ajuda de vocês cara Vocês tão assistindo mas não tão dando like Entendeu? O like é muito importante pro YouTube recomendar o vídeo cara Dá essa moral pro Tubarão aí, dá o like galera Deixa o like E se você não é inscrito no canal ainda, beleza? É... Dá a moral aí se inscrevendo Tô tentando apagar aqui pra colocar meu nome aqui Dá a moral se inscrevendo aí tá galera? E marcando o sininho, beleza? Então eu conto muito com o apoio de vocês Vamos dar o like nesse vídeo aí pra poder ficar sinistro aí, beleza? Vamos lá, vamos colocar aqui o nosso nome aqui ó Tubarão.yt, beleza? Está bem, show, vamos ver se mudou Mudou ali, beleza, show de bola Agora a gente vai pegar, vai morrer Entendeu? Vamos ver onde a gente vai aqui pra morrer Vamos morrer aqui Ih, eu tô com uma paradinha aqui na mão aqui galera Vamos morrer com essa paradinha aqui na mão não Essa arminha aqui é top aí pra gente poder Fazer nossas paradinhas aqui ó Vamos guardando aqui Hehehe, moleque Não sei se isso daqui é igual no leste Tu morreu, dá bom? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui pra gente Morrer aqui, tá galera? Ah, parece que dá pra passar aqui galera Pá, dá pra passar aqui ó Tem umas paradinhas aqui ó Tá vendo aí que eu não sabia? Ó Podia encostar nas paradas aqui e morrer né galera Porra, matei todos os zumbis que tinha aqui Não, acho que tem um zumbi lá em cima lá que eu não matei ainda Tá galera? Então vamos lá Vamos lá, a gente tem que pô Agitar nosso dog aqui hein galera Temos que agitar nosso dog aqui Beleza? Vamos lá em cima lá Vamos ver se a gente consegue pô Matei aquele zumbi que tava ali galera É brincadeira não hein A gente tem que morrer aqui pra poder Cadê? Deixa eu ver aqui quanto que falta pra gente morrer Caraca, falta muito ainda galera Aí o tempo vai diminuindo ali ó Vai diminuindo ali, vamos morrer aí de boa Enquanto tá morrendo ali Vamos ver aqui nosso inventário aqui Que que a gente faz aqui galera Caixa pequena Tem que fazer fogueira básica aqui galera A gente precisa dessas paradas aqui pra poder fazer fogueira É, vamos ver aqui como é que a gente vai sair aqui hein galera Tem que agitar A gente tem que fazer umas construções aqui Deixa eu ver aqui Isso aqui é o dispositivo simples Que pode encher suas garrafas Beleza Ah, forno A gente precisa de Requer level Workshop Galera tem essas paradas também Agora que eu vi aqui ó Prática Olha esse bagulho de comida aqui Dos cachorros aqui rapaz Topzera Morri, vamos botar um reviver aqui Agora a parada vai ficar sinistra Que nós vamos nos eventos aí Vamos buscar nosso objetivo aí Que vai ser top galera Top Então galera Aquilo que eu falei com vocês Eu preciso muito do like de vocês Pra gente continuar a série Tá galera Precisa pegar bastante views Porque isso não adianta né galera Se a gente não pegar views aí Como é que ele vai continuar a série Beleza Então conto com o apoio de vocês aí Vamos equipar aqui Vamos equipar Joga pra lá Vamos equipar aqui Beleza Joga essa carninha pra lá né Essa latinha aí Essa lata a gente pega e joga aqui ó galera Joga aqui essa lata aqui Não, ela é em cima Show Nós temos só esse daqui Pra poder invadir lá galera Tem umas paradas na nossa mão aqui Vamos ver a nossa horta aqui Que a gente coletou aqui ó Coletou um milhozinho aqui hein galera Milho delicioso e saudável Beleza Vamos pegar esse milhozinho aqui E vamos galera O nosso objetivo é o que Vamos ver se a gente tem uma arminha aqui Melhor cara Temos essa armazinha aqui ó galera Vamos levar essa armazinha aqui pra lá Porque a nossa vai acabar ali Eu quero porra Já parti com tudo né galera Eu quero partir com tudo Deixa eu ver qual é a arma Que dá pra gente fazer aqui Vamos ver Aqui Vamos ver qual é a arma Que dá pra gente fazer aqui Essa tocha Não dá pra gente fazer arma ainda não Cara Requer Perícia 7 Rapaz é cheio de bagulho aqui Perícia 8 Ih moleque Vou levar essa arma aqui mesmo galera Vou levar essa arma aqui Tá aqui Ela acabando A gente pega e E faz outra Beleza Tô conhecendo o jogo Tá legal agora Pra fazer uma série maneira Pra vocês Então vamos lá Vamos lá Vai ajudando o tubarão galera Vai ajudando o tubarão aí Beleza E vamos lá Vamos ver o que a gente faz aqui Aqui o que é isso aqui Estacionamento Tem uma paradinha aqui galera Vamos dirigir até lá galera Vamos ver que parada Essa aqui reparador aqui Será que essa parada é tipo Um vendedor no last day galera Pode ser hein Pode ser tipo um vendedor no last day Vamos ver aí Que minha filha tá aqui cara Não para de pular E tá fazendo barulho A gente pede pra ela ficar quieta Ela não fica quieta não cara Ela é sinistra mano Então vamos lá Vamos lá Vamos botar um entrar aqui Caraca malandro Esse cenário é top galera Esse cenário é top demais Beleza Vamos ver o que tem aqui galera Vamos ver o que tem Ah Olha isso rapaz Vamos ver o que ele quer ir pra gente aí Por que não tá indo galera Por que não tá indo Por que não tá indo Bugou Ah Rapaz Tá doido Como eu vou pegar essas paradas aqui Isso aqui beleza Vinho Isso aqui é prancha de pin Isso aqui é tangerina Isso aqui eu tenho Vinho eu acho que eu tenho aqui na loja Vamos ver se eu tenho aqui na loja galera Cadê a loja A loja aqui ó Vinho Ó Vinho eu tenho um vinho Tenho vinte tangerinas Tem engrenagem Galera Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vinho Eu tenho essa tábua Vamos ver se eu tenho essa tábua Se eu tiver essa tábua aqui Vamos ver Tenho Tenho oito tábuas Vamos ver quanto ele perde Agora Agora eu me perdi aqui Quanto ele Oito E a parada aqui é de acordo com É de acordo aqui com as paradas aqui Beleza Então vamos lá Vamos recolher essa parada aqui Vamos ó Levar 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 Beleza Vamos levar essa paradinha aqui também Vamos colocar aqui Uma paradinha aqui Hahaha Moleque Vinte tangerinas Beleza Oito Isso daqui é o que? Prancha de pinho Vamos botar a tacinha de vinho aqui Com a garrafinha Beleza Aí é muito fácil Galera É muito fácil E agora? E agora galera O que que acontece aqui? Ué? Posso reparar todos os equipamentos Com baixa durabilidade Beleza Vamos ver aqui Vamos ver agora Vamos ver Ué gente Não tá indo? Que porcaria é essa? Beleza Vamos sair daqui E vamos lá Vamos Vou deixar a parada aí galera Deixa no comentário aqui O que vocês acham que eu tenho que fazer Beleza? E vamos lá galera Vamos lá Vamos botar um dirigir aqui E vamos invadir aqui A gente precisa de madeira né galera A gente precisa muito de madeira Então vamos invadir alguma paradinha aqui De madeira aqui Isso aqui é o que galera? Isso aqui é base De Roma Saque Tem bastante coisa de saque galera Será que tem Não tem Não tem as paradas da maneira aqui não Galera Tem as paradas da maneira aqui não Aqui é pedra Beleza Aqui é o que? Aqui é posto de gasolina galera Em breve Isso aqui Ah Tem negócio de ameaça ali ó Isso aqui é ameaça Sei lá Vamos vamos nessa parada aqui Vamos conhecer aqui Vamos botar um dirigir aqui Rapidão aqui Depois a gente volta nessa Base de Roma Invadimos a base de Roma Hehehe Moleque Será que aqui tem coisa Carne de pescoço? A gente pode morrer aqui não hein cara Se morrer aqui já era Vamos lá Vamos no miudinho aqui ó Vamos no miudinho aqui Opa Já tem um Bagulho aqui doido aqui E pode ser uma coisa boa Pra gente né Tem nada aqui nesse Ah Rapaz Isso aqui é a base do Do maluco né É a base do boot Não é isso? Vamos ver aqui Caraca A base do cara é carne de pescoço Malandro Como é que eu vou invadir Essa parada aqui? Será que Eu não tenho machadinho Pra invadir isso aqui não? Vamos ver essa porta Que se a gente consegue Abrir essa porta aqui Vamos lá Não Não consegue galera É aqui a machadinha Eu não tenho ela Eu não tenho ela Vamos ver como é que faz ela Vamos ver aqui ó Essa machadinha aqui ó Essa aqui ó De ferro Provavelmente é ela Essa aqui não é Que eu tenho ela Beleza Então vamos lá galera Vamos Botar um dirigir aqui E vamos na florestazinha ali Pra gente ver o que acontece galera Vamos ver o que acontece aí Na floresta nível 1 Começar na tranquilidade Devagarinho Beleza? Então vamos lá Vamos lá Vamos botar um Rapidão aqui Beleza Aqui tem uma parada aqui ó Tinha uma paradinha ali Vamos ver Vamos botar um entrar aqui Agora eu não sei Se quando o tempo ali acaba A gente consegue a parada Agora eu não sei Deixa no comentário Como é que funciona Aquela parada ali Valeu? De reparo ali Porque eu não Não me liguei muito não Tá galera? Não me liguei muito não Beleza Show Já vamos sapecar ele ali ó Uma abaixadinha logo Já pegar o outro aqui Galera Vou tentar matar todos os zumbis Que tem aqui É o javali galera É o javali Beleza Pega ele Show Caraca Javali safado Da porra Rapaz Javali safado Vamos comer logo Essa paradinha aqui ó Era pra comer Era pra comer Não era pra ter jogado Pra lá não Vamos usar aqui Beleza Show Esse zumbi aqui Não deixou nada pra gente Beleza Tem uma basezinha ali Perdida Vamos lá Vamos pegar logo Aquele zumbi ali Abaixadinha ali Coelhinho 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 Moleque Aqui Jeovano Coelho Olha lá O coelho meteu o pé Stop Quero aí Deixa eu pegar Vou te mostrar o coelho Aqui Vamos ver Vamos ver se ele tá aqui Ah não Foi embora não Mas ele tá ali É porque apareceu um zumbi aqui Show Vamos lá Vamos pegar essa arma aqui Que essa arma aqui é poderosa Essa arma não era nem pra mim tá gastando aqui Aqui o coelhinho Aqui o coelhinho Vou matar ele Vou pegar ele aqui Olha Show É comida Já era Vai pular Lá em outra dimensão Vamos pegar logo esse aqui Por trás Aqui galera Tem uma parada ali A ferramentazinha ali Show Show Ih moleque Vamos levar tudo Tem direito aqui Vamos levar tudo Tem direito aqui Beleza Essa basezinha aqui É mais simples né galera É mais simples De zumbi Tem umas paradinhas ali E vamos lá Vamos lá Agora eu entendi Aquela ferramenta ali Que dá dificuldade Onde tem o negócio Do zumbi né galera Tem essa parada aqui Também do zumbi né Então vamos lá Vamos lá Vamos pegar logo esse otário Aqui por trás Aqui beleza Tem o bode ali O bode eu vou pegar Agora não galera Ai meu Deus do céu Tuba Faz merda não Vamos levar Beleza Vamos pegar aqui Do bode aqui Costelinha né É Toma com oitenta e seis Aqui vamos pegar Esse candango aqui ó É bom que a gente Mata todo mundo aqui Depois a gente vai Só farmando né cara Depois a gente vai Só farmando Beleza Tem outra aqui Não deixou Recurso nenhum Pra gente Show Também não deixou Nada Vamos pegar aquele Outro ali ó Tem outro ali ó Cara tem um monte De zumbi ali galera Ó Tem um javali aqui Vamos pegar o javali Primeiro Vou matar o javali Aqui Show Depois eu pego O recurso deles Depois eu pego O recurso deles aí E vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai o javali Me ferrou aqui Galera ó Que isso Javali safa Depois eu pego Depois eu pego Vamos lá Começa a lata aí Tem uns corpos ali Beleza Acho que já matamos Todo mundo Beleza Vamos ver aqui Se nós matamos Todo mundo mesmo Deixa o coelhinho correr Vamos deixar o coelhinho correr Beleza Matamos todo mundo Matamos todo mundo Vamos naquela base ali galera Vamos ver se tem alguma coisa Boa pra gente ali Naquela base ali Entendeu Nós quebramos naquela hora ali Vamos lá Pô tem que ser A machadinha também De ferro galera Brincadeira cara Brincadeira Beleza Tá maneiro Tá maneiro Galera Eu vou botar aqui Pra farmar geral aqui E eu conto com o apoio de vocês aí Com like Valeu Tô partindo Um abração Foi Arromba 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 Arromba